Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, esse é o vídeo com mais um vídeo para o nosso criador Android, dessa vez mostrando as atualizações que está chegando para o PUBG Mobile, esse jogo está cada vez mais parecido com a versão de PC As próximas atualizações trarão galera, na versão chinesa, a versão é a primeira pessoa, a opção de ativar e desativar a primeira pessoa em tudo, tanto dirigindo, quanto enchendo life, quanto atirando, quanto trocando de armas, em tudo Primeira pessoa completa, como tem no PC, também vão ter janelas com vidro, vocês podem ver aí a opção de quebrar vidro, você vai pular a janela, vai quebrar o vidro, vai ter aquela animação Com o tema do PC também, claro que não com aquela realidade, mas a um nível aceitável, também se não me engano chegou outra arma galera, essa versão é a versão 0.6 A versão chinesa que a gente já tem lá do Lightspeed no mapa do deserto é a 0.5 e a global que a gente tem na Play Store é a 0.4 Então provavelmente, ou eles vão unir e pular uma versão para poder chegar no mapa do deserto e a versão primeira pessoa na versão global, que isso vai demorar um pouco ainda, coisa de dois meses ou um mês Dá para ver até os braços, como vocês podem ver aqui, ou ele vai lançar primeiro o mapa do deserto para depois chegar a primeira pessoa na versão global, ou seja, vai demorar um pouco mais Ou seja, vai chegar primeiro na versão da Timmy, da chinesa, claro, só tem chinesa, e a versão Lightspeed chinesa, a opção de primeira pessoa que está bem rada, bem completa Isso ainda só está no servidor de teste chinês, galera, só quem tem permissão pode testar Esse vídeo aí é de outro chinês aleatório, que não deixou nenhuma referência para eu poder botar aqui na descrição Mas é isso galera, eu queria trazer a atualização para vocês, que está muito legal, vocês podem ver que nesse vídeo aí o cara está realmente testando as coisas Vocês podem ver que o cara quebrou a porta também com a 12, ou seja, vai poder quebrar as portas Nessa versão que a gente tem não dá para fazer isso ainda, né, vamos tentar quebrar agora com essa arma Quebrou também, vai ser muito irado para poder invadir as casas de uma maneira badass, né galera Chega lá quebrando tudo daquele rush nervoso Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Para mais notícias, fiquem ligados no canal, cliquem em inscrever-se, cliquem no sininho das notificações Acompanhe também nas lives que a gente faz de PUBG, tanto da versão Lightspeed quanto da versão Timmy, beleza galera? Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e falou! Tchau, tchau!